Estes são os últimos ritos do faraó Ramsés, o Grande, o regente mais poderoso do Antigo Egito. Depois de uma vida inteira em busca da imortalidade, esta é a cerimônia final, um rito pela eternidade. Durante os 70 dias seguintes à sua morte, ele é preparado para a vida eterna pelo alto sacerdote de Anúpolis, o Grande Embalsamador, o Guardião dos Mistérios. Seu corpo foi limpo, purificado e desidratado. Amuletos sagrados, selados em uma mistura de mel e resina, vão protegê-lo em sua jornada durante a próxima vida. Cada ato expressa crenças e sonhos sagrados para o povo egípcio, o esteio e a verdadeira base da vida egípcia. A perfeita preservação do corpo é a chave para a imortalidade. Se a múmia permanecer intacta, e se seu nome for lembrado, então Ramsés nunca morrerá. O esquife do rei é fechado. Permanecerá selado? Viverá Ramsés eternamente? Viverá Ramsés? Viverá Ramsés? A CIDADE NO BRASIL A antiga civilização egípcia durou mais de 3.500 anos, uma das culturas mais duradouras de todos os tempos. Mas o povo o queria mais, queria viver para sempre. Nenhum egípcio clamou tanto pela imortalidade quanto os faraóis. Seus templos e monumentos notáveis foram criados para proteger o rei em sua vida após a morte. De todo o antigo Egito, do Mediterrâneo até a Núbia, no sul, apenas a múmia de um único rei permanece imperturbável nos dias de hoje. Aqui no Vale dos Reis, muito ao sul das pirâmides, a descoberta desta tumba surpreenderia o mundo. O ano é 1922. A arqueologia chega ao Egito como um exército invasor. Hordas de europeus vasculham o deserto para o mais precioso de todos os prêmios. Uma tumba real intacta. Howard Carter, um experiente egiptologista, passou anos procurando pela tumba de um faraó menos importante. O nome do rei pouco conhecido era Tutankhamen, o rei Tut. Thomas Hovind conta que o Dr. Carter não se deixava bater. Já era o décimo ano e o dinheiro estava acabando. Ele era um romântico, um obcecado. Ele sempre soube que Tut estava lá. O grande momento de Carter chegou nos primeiros dias de sua sexta expedição. Ele descobriu indícios de uma cripta que permanecia enterrada embaixo da tumba de um faraó posterior. Um acidente do destino que a manteve escondida dos ladrões de tumbas durante séculos. Após tantos anos no deserto, tudo o que estava entre Carter e o que poderia ser a descoberta de sua vida era uma parede selada com gesso há mais de 3 mil anos. Carter não tinha intenção de deixar que detalhes legais o atrasassem. Agora mesmo sem a devida autorização das autoridades egípcias, ele começou a quebrar a parede. Carter abriu a tumba e uma alufada da antiga atmosfera saiu trazendo o cheiro de tudo o que estava lá. Foi o momento mais dramático na história da arqueologia. A primeira coisa que viram foram enormes móveis cerimoniais com formas de touro e tigre, com as incrustações de vidro ainda preservadas. Ninguém havia visto nada parecido com aquilo mesmo nos relevos ou nas pinturas das tumbas. Quando o rei Tucci se preparou para a eternidade, trouxe com ele todos os confortos domésticos, cestas e potes, brinquedos e utensílios de cozinha, comida e armas, até mesmo modelos de servos feitos em argila para atendê-lo na morte, como faziam na vida. Nada do que é útil nesta vida seria realmente necessário na próxima. Mas muito pouco se sabe sobre o próprio rei. Apenas que estava com 18 ou 19 anos quando morreu e que tinha uma esposa jovem. Mesmo as múmias de dois bebês, também encontradas na cripta, permanecem à margem dos mistérios que cercam a vida do jovem faraó. Mas uma coisa estava clara. A tumba de Tucci foi projetada como um portal para a imortalidade. Um depósito de itens sagrados e mágicos para sua jornada para a eternidade. Houve em conta que encontraram armas que ninguém sabia ter existido. Arcos elaborados, uma peça de aço. Em seu coração, o local mais precioso, no nível mais profundo do rei Tucci, encontraram uma peça de aço, uma faca em miniatura, mais valiosa do que todo ouro encontrado. Foi no grande santuário encravado que os mais magníficos tesouros e a múmia do rei Tucci foram encontrados. O mais interno dos quatro sarcófagos era de ouro sólido. Mas não era o suficiente para garantir o lugar de Tucci na eternidade. Sua múmia se despedaçou assim que Cártia desenfaxou, procurando as joias do rei. Infelizmente, o rei Tucci será lembrado não como um faraó, nem mesmo como um homem, mas como um tesouro. Hovind fala que parecia que eles estavam em busca do pote de ouro no final do arco-íris. E o que poderia se encontrar lá, ninguém sabia. E se tornou um acontecimento jornalístico selvagem, um dos primeiros eventos populares do século XX. As notícias da descoberta arqueológica corriam o mundo nas vozes excitadas dos narradores da época e transformaram o fato científico numa descrição apaixonada dos mistérios do Egito. Um grande fato jornalístico, o máximo. Nenhum tesouro, anterior ou posterior, se compara com o que Cártia encontrou. Segundo Hovind, mais uma vez a equipe teve a sensação de que eram coisas para seres humanos e que haviam sido usadas. Os pequenos brinquedos tinham marcas que mostravam que Tucci, quando criança, o jogara no chão. As armas haviam sido usadas. Alguns dos arcos estavam levemente marcados porque ele praticava com eles. Os pesquisadores achavam que a energia humana estava nos objetos. Nos retratos, observa-se que o rei Tucci, neste trono dourado, com sua noiva da mesma idade, de 13 ou 14 anos, em completa felicidade, percebe-se que se amavam pela maneira afetuosa com que um toca o outro. Enquanto vivo, o rei Tucci reinou por todo o Egito. Na morte, ele esperava que a vida eterna fosse pródiga, como a corte real que ele havia deixado. Como todos os antigos egípcios, Tucci acreditava que a morte era uma jornada através do Nilo, uma passagem da terra dos vivos ao leste, para a vida eterna na margem oeste do rio. O Nilo era a alma do Egito, o elo sagrado entre a terra dos vivos e a terra dos mortos. Os egípcios viviam no lado leste, mas não importava se você fosse um faraó enterrado numa pirâmide ou um cidadão comum sepultado na areia. Você esperava ser enterrado na margem oeste do rio. No seu ritmo constante e confiável, o rio fornecia a base para a sua crença na passagem desta vida para a próxima, de uma margem a outra, a passagem para a eternidade. O doutor Zahir Havaz diz que o Nilo era a veia do coração do Egito. A água que vem da enchente é vermelha, é fértil. Esta é a lama que está indo alimentar a terra do Egito. O mais velho mito do Antigo Egito, a história da criação, foi gerada em meio às águas turbulentas do Nilo. No início era o grande deus Horus, o deus falcão, que trazia o poder aos faraóis. Horus é o deus dos céus, mas ele investe os faraóis com o domínio sobre a terra e sobre o povo. Nas paredes do templo, os fiéis celebram o poder do Nilo, a fonte de toda a vida e o caminho para a imortalidade. As águas do Nilo, a ligação sagrada unindo os faraóis ao seu povo, do momento da criação aos dias de hoje. O doutor Zahri lembra que se você for em qualquer um dos vilarejos do Alto Egito moderno, perceberá que há uma grande semelhança entre o antigo e o moderno. Existe uma continuação entre o passado e o presente. Modelos de tumbas enterradas com fazendeiros prósperos exibem detalhes do funcionamento de uma fazenda egípcia. É uma rara visão do modo de vida de quatro mil anos atrás. Mas as vidas do faraói do fazendeiro, além do seu desejo pela vida eterna, têm pouco em comum e nenhum elemento os separava mais do que a pedra. A quadra era a incorporação do poder do faraó e sua maior arma contra o tempo. A grande missão de cada novo rei era garantir as pedreiras que forneceriam material bruto para os monumentos do seu reinado. Este obelisco poderia ter sido o mais alto do mundo antigo, mas uma falha no granito fez com que ele quebrasse antes de estar completo. Como esta massa de 12 mil toneladas poderia ser movida e colocada no lugar, ainda permanece um mistério. No Egito antigo, a pedra era o meio para a imortalidade. Era a pedra que assegurava que o nome do rei seria lembrado e sua mortalidade garantida. E um faraó ultrapassou a todos os outros em seus esforços para ser lembrado. Seu nome era Ramsés o Grande. Maior construtor da história do Egito, Ramsés reinou até o seu 19º ano. Seu arém, abarrotado de rainhas, esposas e concubinas, incluía três filhas e uma irmã. Ele era pai de mais de 90 crianças. Mas seu maior legado foi deixado em pedra. Assim como um grande general motiva suas tropas para a batalha, as palavras mais inspiradas de Ramsés foram para seus construtores. Ele dizia, Oh, meus trabalhadores escolhidos, valiosos homens de habilidade comprovada, artesãos da pedra valiosa, eu sou seu provedor constante. Os silos gemem de grãos para vocês. Nenhum de vocês passará a noite com fome. Mas mesmo os monumentos de pedra de Ramsés perderam a luta contra seu último inimigo, o templo. Através do rio vindo de Luxor, no templo construído para preservar sua memória, a estátua de Ramsés jaz deitada. Seu corpo desgastado. Sua cabeça descansa aos pés dos deuses, cujos poderes não protegeram o legado do mais poderoso rei do Egito. O templo onde o nome de Ramsés seria mantido para sempre, agora está vazio. O que foi feito dos tesouros de Ramsés? Onde estão os seus pés? Onde está sua máscara dourada? Só isso sobreviveu. Esta é a múmia nua do antes poderoso Ramsés. Seu corpo é testemunha do destino que o maior regente do Egito nunca poderia ter previsto. Em torno do ano 550 a.C., a era dourada da civilização egípcia havia passado e o decadente império romano agora dominava o Egito. Com os romanos veio o cristianismo. A antiga fé em reencarnação e mortalidade foi banida. Mas o último bastião de antigo conhecimento e as crenças egípcias permaneciam. Este santuário retirado, chamado Templo de Filé. Entre estas paredes, sacerdotes mantinham viva a antiga fé. Eles ainda oravam para a deusa Ísis, mãe de Roros, o deus Falcão, e ainda praticavam os rituais que prometiam a imortalidade. Apenas no Templo de Filé, os mistérios dos deuses antigos ainda eram respeitados e reverenciados. E apenas estes homens santos ainda podiam ler os antigos escritos, os hieróglipos escavados nas paredes. Finalmente, este último bastião da São Egípcia foi atacado. Um grupo de fanáticos cristãos, ultrajados pela continuada adoração a deuses pagãos, assaltou os sacerdotes, quebrando o último elo vivo com os faraóis. Os sacerdotes foram mortos ou banidos. Eles levaram seu conhecimento dos hieróglipos para suas covas. Os sonhos do Egito haviam sido destruídos. os segredos divinos dos faraóis adormecidos, sua busca sagrada pela imortalidade, tudo perdido, talvez para sempre, sob as areias inconstantes. O silêncio durou um mil e trezentos anos. E então, outro invasor chegou. Em 1798, Napoleão Bonaparte trouxe seus exércitos para o Egito, buscando o império e o conhecimento. Com seus soldados veio um seleto grupo de cientistas e artistas para estudar e registrar o que restou do antigo Egito. Após um ano de ocupação francesa, uma tropa que demoliu uma parede fez uma descoberta notável. Encontraram o mais significante achado arqueológico de todos os tempos. A pedra da Roseta. A pedra da Roseta, diz o Dr. Bryan, é uma daquelas descobertas arqueológicas acidentais que mudam a história. Sem os acidentes, a arqueologia poderia nunca ter acontecido. De todas as grandes descobertas, muitas aconteceram por acidente. No momento em que ela chegou ao Instituto Francês, no Cairo, os especialistas reconheceram o caminho pelo qual poderia ser possível decifrar os hieróglifos, porque havia palavras escritas em grego. O grego era a chave, porque a mensagem gravada acima das inscrições gregas era a mesma dos hieróglifos esquecidos no antigo Egito. O grego era ensinado nas escolas e fornecia a chave para decifrar a linguagem dos faraóis. Agora, milhares de anos de antigas inscrições egípcias poderiam ser traduzidas. Após séculos de silêncio, as vozes egípcias poderiam ser ouvidas outra vez. Dizem as cartas de Renekide, e sobre as inundações da nossa terra é você quem a está cultivando, e você é o responsável. Trabalhe duro e seja cuidadoso. Se minhas terras inundarem, que a desgraça caia sobre você. Num patino cirúrgico está escrito, quem neste templo tiver um ferimento, que trate a ferida com cataplasma de carne fresca no primeiro dia. depois, nos outros dias, com gordura e mel, até que se recupere. Um poema de amor, escrito em mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, dizia, o som da sua voz é doce, cheio como o gosto do vinho de Tâmara. E eu, uma moça bêbada, com uma trança de flores, cativa, vivo apenas para ouvi-la. A descoberta da pedra de Rosetta, junto com a pintura dos artistas de Napoleão, forneceram ao oeste uma janela para a terra mágica dos faraóis. Reis que construíram monumentos magníficos, e que, ao que se dizia, tinham aprendido o segredo da vida eterna. E o mundo se apaixonou pelo Egito. Agora, turistas e místicos, caçadores de tesouros e arqueólogos, todos chegam ao Vale do Nilo. Em 1049, Florence Nightingale disse, os colossos não parecem tão colossais, ao contrário, eles estão em equilíbrio com tudo em torno deles, como se eles fossem do tamanho natural do homem, e nós a nós. Jean-Jacques Amperre, em 1868, disse que as proporções do templo nos fazem imaginar um gigante enterrado até a cintura, com sua cabeça e ombros acima da ridícula estatura do homem. Ficamos maravilhados. Em 1869, Mark Twain perguntava, quem diria que não é vigoroso, hilariante, dilacerante, que distende os músculos, que deslocam os ossos, e é perfeitamente excruciante e exaustivo o passatempo de escalar pirâmides. Mas de todas as maravilhas do Egito, uma capturou a imaginação do mundo como nada a mais na história humana. No platô do deserto de Giza, sobrevivendo estoicamente aos ventos turbulentos e às areias abrasivas de quase 5 mil anos, elas definem esta sociedade que sonhava com a imortalidade. As pirâmides que haviam derrotado o próprio tempo. O símbolo mais conhecido no mundo da glória do antigo Egito, construídas como tumbas e depois estripadas, roubadas, agredidas pelos séculos e ainda resistindo. Existem mais de 2 milhões e 300 mil blocos de arenito na grande pirâmide de Kielbes. Cada pedra pesando entre 2 e 15 toneladas. Sua base é um quadrado quase perfeito. Com quase 160 metros de altura, ela poderia conter o equivalente a 872 aviões a jato. E ainda hoje, os mistérios persistem. De onde veio a tecnologia? Como eles puderam mover uma quantidade tão grande de pedra antes da invenção da roda? Talvez o mais intrigante de tudo. Quem teria imaginado que tudo isso seria possível? Estruturas eternas de pedra, as maiores do mundo, quando nada com uma fração do seu tamanho havia sido. A resposta repousa a quase 15 quilômetros ao sul. Entre as tumbas do antigo reino de Sacova e a pirâmide em degraus do rei Jossar, a primeira construção de pedra de todo o mundo. Este foi o laboratório que provou que as grandes pirâmides eram possíveis. Diferente de qualquer coisa que o mundo já havia visto, era um feito tão notável de engenharia em que seu arquiteto, Inhotep, foi proclamado Deus. Originalmente desenhando uma tuba simples de perfil baixo, chamada Mastaba. Inhotep não ficou satisfeito. Ele adicionou uma camada e depois outra e outra, como se estivesse construindo degraus para o céu. Ele também cavou fundo na terra criando um labirinto de câmaras, galerias e corredores projetados para manter o verdadeiro local de sepultamento do rei em segredo. E proteger a múmia real de ladrões de túmulos. Passagens escuras e serpenteantes, cada curva, cada detalhe, ainda hoje dão a impressão de que o que Inhotep projetou era intransponível. Nunca houve uma explicação de como as pirâmides eram construídas. Nunca foi deixado um rolo de papiro ou uma descrição numa pedra que explicasse como eles fizeram. Hoje em dia é necessário um motor diesel de 350 HP e uma pá mecânica para levantar este bloco de granito de 7 toneladas. Muitos dos blocos da Grande Pirâmide pesam mais que o dobro disso. apesar de nenhuma descrição ou narrativa ter sido encontrada contando como estes monumentos maciços de pedra foram criados, este desenho numa tumba contém pistas impressionantes. Ele mostra os 160 trabalhadores necessários para mover uma simples estátua. Quanto mais devem ter sido necessários para construir uma pirâmide. Muitos acreditam que as pedras foram movidas em enorme trenóis sobre caminhos cobertos de lã. Outros acham que troncos roliços foram usados ou mesmo que canais foram construídos desde o nilo e as pedras levadas em barcaças. Supõe-se que rampas foram usadas para elevar as pedras ao lugar. Mas como eles construíram nessa escala com esta estranha precisão? É a maior maravilha desta maravilha do mundo. As pirâmides foram construídas para abrigar os faróis para a eternidade. Mas as pedras falharam. a tumba se tornou um marco atraindo tantos ladrões quanto repelia. E o Egito se tornou uma terra assolada por caçadores de tesouros. não havia maneira de evitar os saques e pilhagens. A tumba do faraó foi projetada para proteger seu tesouro e garantir a sua múmia passagem pela eternidade. mas a atração pelo tesouro real era irresistível. mais a atração de tesouro A despeito dos melhores arquitetos reais, as tumbas foram violadas. As grandes paredes de pedras não protegiam os reis da ganância do coração dos homens. Os intrusos podiam ser simples ladrões, sacerdotes do rei ou até os próprios construtores da tumba. Uma transcrição de uma tentativa real, encontrada em antigo papiro, revela sua ganância. Amunpanaferd Karnak, um dos construtores do templo, deixou escrito. Nós a roubamos e encontramos o faraó deitado no fundo da tumba. Roubamos todos os seus vertentes de ouro, prata e bronze e os dividimos entre nós. E os saques continuaram através dos séculos. Na pilhagem desenfriada do século XIX, nada era sagrado. A gigantesca cabeça de Ramsés foi arrastada pelo deserto e levada para o Museu Britânico. Em 1880, Giovanni Belzoni disse que encontrou a cabeça perto do que restou do seu corpo e cadeira. Aparentemente sorrindo para ele por pensar em ser levada para a Inglaterra. Até mesmo um homem da ciência, o arqueólogo francês Augusto Marrié, deixou um rastro de destruição no seu despertar. Aluno brilhante, Marrié descobriu a tumba muito perdida de um culto que adorava animais sagrados há três mil anos atrás. Muito abaixo do chão e Sakura, um labirinto de catacumbas com caixões de pedra maciça que um dia abrigaram múmias de touros adultos. Cada câmara de granito pesava 80 toneladas. Mesmo assim, haviam sido roubadas. As tampas abertas em tempos remotos, por uma força que Marrié nem conseguia imaginar. Apenas um sarcófago permanecia fechado. Mas Marrié e seus homens vieram bem armados. Produto de seu tempo. Tão ávido por tesouro quanto por conhecimento. Vergonhosamente indiferente à profanação que poderia causar as tumbas sagradas. O Dr. Holven diz que na época da pilhagem aberta era como dizer vamos pegar a maior quantidade que pudermos. E eles explodiam com dinamite para tirar e depois deixavam cair no nilo. Eles podiam colocar dinamite no vértice de uma pirâmide e explodir só para ver se havia um buraco e se perguntavam se estavam perto de uma câmara mortuária. Apesar dos melhores esforços das autoridades egípcias, as escavações ilícitas continuavam. Os transgressores mais persistentes viviam aqui em Curna, a vila dos ladrões. Durante gerações, mercadores de todo o mundo vieram à Curna para adquirir peças do passado egípcio. O mercado negro crescente florescia nestas ruas estreitas. Em Curna, o comércio de antigos tesouros se tornou meio de vida. Quando o jovem Hussein Abud el-Hassul muitas vezes cavou artefatos ilícitos. Curna está construída sobre muitos artefatos e antiguidades. Ninguém sabe realmente o que está enterrado aqui embaixo. Existem centenas de tumbas que ainda estão fechadas e que não foram descobertas. Mas todos os moradores, sem exceção, sabem o valor do lugar de onde eles vivem. E sempre que alguém pode vender alguma coisa, vende. A cidade está localizada num antigo cemitério. Os túneis feitos por saqueadores se espalham. Mas provavelmente estes são os mais longos desde que começou o roubo de sepulturas de novos menores e até mesmo de cidadãos comuns. A cidade dos ladrões ganhou sua reputação. Mas o pior dos saques não é o trabalho dos amadores. É a pilhagem com o certificado. A pilhagem em nome da arte e da ciência. A pilhagem para encher os museus nacionais de todo o mundo. O Dr. Hoven diz que os administradores dos museus são treinados para obter. Eles fazem três coisas. Eles obtêm, exibem e divulgam. Mas a coisa mais encantadora é obter. E o ressentimento das pessoas que vivem nos países onde foi feita a pilhagem finalmente chegou ao ponto onde tudo foi encarado seriamente pelo poder industrial, que eram os colecionadores. Nós, continua o Dr. Hoven, não queremos mais nada deste roubo. E vocês que são estudiosos, vocês que são administradores, vocês que colecionam, vocês estão contribuindo para um comportamento criminoso quando dizem eu compro qualquer coisa. Vocês podem nunca encontrar os agentes ou mesmo os cavadores noturnos, mas com certeza vocês podem encontrar as pessoas que dizem esta é a nossa mais nova aquisição e colocar a peça num pedestal em Nova Iorque ou Berlim ou em qualquer outro lugar. Isso é muito embaraçante. O Dr. Zahri enfatiza que eles sabem que a civilização egípcia não pertence somente ao Egito, mas sim a todos em todo o mundo. Como egípcios, eles são os guardiões desta civilização e é por isso que todos nós, egípcios, americanos e europeus, temos que cooperar para acabar com este crime. Agora o trabalho do setor de antiguidades da polícia do Egito é proteger a rica herança do país. Em seu quartel-general no Cairo, o coronel Macleod lidera uma experiente equipe de investigadores que talvez seja a melhor do ramo. O coronel Macleod diz que qualquer roubo, grande ou pequeno, constitui uma ameaça à sua cultura e à sua herança. É uma grande responsabilidade. Eles não estão apenas combatendo um crime, estão protegendo o seu passado. Ele diz que ama esta cultura e que quando segura uma estátua nas mãos, está segurando um pedaço de sua herança. Ele sente a continuidade entre o presente e o passado. Mas apesar dos grandes esforços da polícia de antiguidades, a pilhagem continua. Em 1922, um templo isolado foi invadido por um audacioso grupo de ladrões. Seu alvo, uma das relíquias mais importantes e grandiosas do templo. O coronel conta que receberam a denúncia do roubo da cabeça de uma estátua numa área a mais ou menos 18 quilômetros a oeste de Aswan, quase no meio do deserto, muito difícil de ser alcançada. Era uma peça extremamente importante porque era a estátua de Ramsés, o grande. Em casos como este, todos no departamento, não importa o carro, se unem para solucionar o roubo e recuperar a peça roubada. A equipe do coronel Mekled finalmente capturou os ladrões e recuperou a cabeça roubada. Mas o dano já estava feito. Agora não era pedra, mas carpe e sangue. As múmias dos maiores regentes do Antigo Egito que sofreram a pior de todas as profanações. Os faraós não foram deixados em paz. O destino desta múmia não é raro, somente sua linhagem. Esta é a múmia de Tutankhamon, o rei Tut. Ao longo dos anos ele foi grosseiramente manipulado. Mas as múmias sofreram indignidades muito piores. Elas se transformaram em objetos de rituais e credos bizarros. O Dr. Bryan conta que na Idade Medieval, o pó das antigas múmias egípcias era considerado um remédio poderoso e um grande afrodisíaco. O rei da França usava no cinto uma bolsa de couro com pó de múmia. Um mercado promissor em que era chamado múmia se desenvolveu por toda a Europa. Existem vários exemplos no final do século XVIII de pessoas moldando as partes descobertas das múmias. E grupos de médicos e cientistas reunidos dando uma recepção e solenemente desenfaixando a múmia. E a coleção de múmias se tornou um grande negócio. Por mais de mil anos, seres humanos foram tratados como peças de exposição, extravagâncias históricas, esteios para feiticeiros baratos. Mas uma outra descoberta acidental, há mais de um século atrás, mudaria para sempre a maneira de tratar as múmias. Ironicamente, o impressionante achado foi feito sobre a cidade de Curna, a cidade dos ladrões. Aqui, numa caverna, repousavam os esquifes de 32 reis e rainhas, inclusive a múmia de Ramsés, o Grande. Há três mil anos atrás, seus sacerdotes reais cuidadosamente identificaram cada regente e esconderam seus restos mortais nesta Câmara Secreta. Agora as autoridades egípcias removeram as múmias reais de suas tumbas para sua própria proteção. E esta coleção de antigos regentes formou uma procissão fúnebre, única na história humana. Ao longo de todo o Nilo, os egípcios se reuniram para render homenagens, enquanto a melancólica caravana de antigos regentes fazia sua jornada final em direção norte para o Cairo. Hoje, um século depois, Ramsés e todas as múmias reais repousam na galeria superior do Museu do Cairo. Um esforço inigualável de conservação é feito para preservar os antigos faraóis e terminar a tarefa que seus sacerdotes começaram. Mas agora, os cientistas tomaram o lugar dos homens santos como protetores das múmias reais. Dr. Nair Skander está levando uma vez poderoso para um estranho lugar de repouso. Aço e vidro substituíram a pedra e as joias de sua tumba original. A caixa será enchida com gás inerte para reduzir futuros danos às múmias. Terminando uma jornada que começou no século XII a.C., esta múmia real agora descansará em paz, protegida pela tecnologia do século XX. O Dr. Skander explica que esta é a melhor maneira de simular a atmosfera do interior da própria tumba. E todas as vezes que ele a vê, ele tem uma sensação profunda e que ficar cara a cara com este homem é um momento para ser lembrado por toda a vida. Ele acha muito difícil explicar coisas como esta, mas ele se sente parte disso tudo. É a história do Egito. É a própria história do mundo. Eu acho que eu sou parte disso. É a nossa história. E agora é a história da mundo. Talvez o que faça com que o Egito seja tão misterioso e majestoso é que os traços de humildade são todos desaparecidos, apagados pela passagem do tempo. Nossa visão é sobre o exótico, as construções monumentais e os tesouros reais de beleza deslumbrante e inspirada. O que sobrevive dos lugares de repouso de rainhas e reis são as fabulosas decorações dos sacerdotes e feiticeiros. Mas o que nos prende de verdade são as múmias, as faces preservadas de homens e mulheres que viveram vidas inteiras e que morreram na esperança de que suas vidas perfeitas ao longo do Nilo nunca terminariam realmente. E agora, aqui, eles estão mais perto de... como nunca estiveram.